Olá, eu sou Tiziana de Paula e eu estou aqui mais uma vez para atender a um chamado de Deus. Porque Deus é assim. Deus nos dá paz, mas não nos deixa em paz. E Ele me pediu mais uma vez para que eu usasse, para que eu me lançasse, para que eu colocasse os meus dons à disposição de muitos corações. Eu percebo a música como um instrumento eficaz de conversão, um instrumento de evangelização muito forte. As pessoas escutam, as pessoas se identificam, a música passa pela história de cada um. E às vezes é a única forma que aquele coração tem de se conectar com o cérebro. Com a música, as pessoas podem proclamar a verdade que já ecoa em seus corações. Eu nasci pra te adorar, Senhor. O nome desse novo projeto, desse novo CD autoral, que tem como missão a força, a verdade, ultrapassar barreiras, reconectar os corações com o céu, fazer com que muitos filhos cansados revigorem a fé. Através desse novo CD, eu quero te convidar a atender esse chamado comigo, a ir mais longe, a avançar em águas mais profundas, na maturidade da fé. Se você vier junto comigo, eu tomo posse da graça. Seguro em tuas mãos, eu irei. Música Legenda Adriana Zanotto